Eu só quero que você entenda o meu lado. Eu não estou dando a gracinha mais do que eu tenho a obrigação de dar. Não, eu não tenho nada com isso, mas... Peraí, né, Cláudio? Dá o seu apartamento pra ela. Mas quem disse que eu dei? Eu emprestei. Eu não tinha saída. Minha mãe botou ela pra fora de casa, exigiu que ela saísse no fim de semana e ia fazer o quê? Pagar um hotel pra ela? Tive que botar lá no apartamento, né? Agora, quando os pais dela saírem lá de casa, aí eu vou falar pra eles alugarem um lugar pra ficar. Vou pagar uma mesada e ela paga o aluguel. Se mantém. Essas coisas, né? Não quero parecer mesquinha. Parecer que eu tô me incomodando com o que você faz com o seu dinheiro ou com o que é seu. Ela queria tirar a criança. Você que não deixou. E não deixei mesmo. Por que você tá falando isso? Acha mesmo que ela devia ter tirado? Claro que não, mas... Era um problema que ela tava resolvendo com os pais dela. Um problema que também é seu, Cláudio. Será que você não percebe isso? Ela ia estar tirando o seu filho. Ia estar matando o seu filho. Bom, eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Se você não é, o problema é seu. Mas em se tratando de uma criança que foi você que fez, você tem que tomar uma posição contra. Eu sei que eu posso estar parecendo boba. Todo mundo acha isso mesmo. Mas não faz mal. Eu sei que eu sou homem meu, mas eu sou assim por convicção. A gente combinou que não ia discutir, não ia brigar. Só ia falar coisas boas, coisas agradáveis. Mas foi você que começou, Cláudio. E isso agora faz parte da sua vida. Você vai ter que enfrentar isso até o fim. Desculpa, vai. Não quero ficar apontando o dedo pra você. Te recriminando, te condenando. Eu não quero isso. Mas entende o meu lado. Eu amo você. Eu pensei que fosse ser só a gente, sabe? Pra pensar na nossa vida, nos nossos filhos. E aí você vem pra mim com um filho, com uma responsabilidade, com um compromisso com outra mulher. Você tá entendendo? É você que ela vai procurar sempre que precisar. E pelo que eu senti do bracinho, pelo que eu vi, pelo tipo de pessoa que ela é, eu tenho certeza que ela vai te procurar mesmo sem precisar, sabe? Não vai largar do seu pé. Vai ficar inventando mil desculpas pra te ligar, pra tocar a campainha da nossa casa. Se eu engravidar, ela vai se sentir inferiorizada. Vai sempre achar que o filho dela tá tendo menos do que o nosso. Eu te pergunto, Cláudio. E minha paz? Eu sei que eu tô parecendo o vilã dessa história. Mas eu não me sinto culpada por tudo isso que tá acontecendo. Eu amo você. Eu também te amo, Cláudio. Mas às vezes é melhor conservar um amor impossível do que ir em frente e deixar de se amar. Mas eu não vou conseguir viver sem você. Você tem que entender isso. Eu também não acho justo a gente pagar com a nossa felicidade por um erro que eu cometi, assim, de babaca. Mas quem pode garantir que a gente vai ser feliz mesmo com todos esses problemas? Viajamos, então. Vamos morar num outro lugar, outra cidade, outro país até. Por que não? Pelo menos até que as coisas se ajeitem por aqui. Você acredita mesmo que viajando os problemas não viajam com você? Eu acredito que vamos ser felizes, viajando ou não, com gracinha ou sem gracinha. É claro que se nada disso tivesse acontecido, seria mais fácil. Mas não podemos achar que tudo tá perdido. Senão, que porcaria de amor é esse o nosso que se acaba diante do primeiro problema que aparece? Eu não falei que o nosso amor acabou. Não acabou, mas tá fugindo da raia, com medo. Eu quero sofrer. Mas se nos amamos, também vamos sofrer se não ficarmos juntos. Eu queria que fosse assim. Nem eu. No primeiro dia que a gente se viu, quando você atropelou o cachorro, naquele primeiro momento eu já me apaixonei por você. Achei que a partir daquele momento ia ser tudo maravilhoso, sabe? Sem problemas. Mas aí, eles foram aparecendo, um depois do outro. Sua mãe não querendo, a gracinha surgindo do nada no meio da gente. Indo pra cama com você, engravidando. Vai se metendo cada vez mais na nossa vida. Você acha que foi fácil pra mim ver tudo isso acontecer e continuar lá te amando, te querendo, sonhando em casar com você? Mas como é que vai ser se a gente não se casar? Já pensou? Vamos suspirar de saudade cada vez que a gente se encontrar. Você acha que isso não vai ser sofrimento? Talvez até muito maior do que enfrentar os problemas que temos agora. Vamos nos dar essa nova chance de Viges. Nós merecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.